Olá pessoal, meu nome é Humberto Nakayama, sou instrutor do Senai DF, também sou responsável pelo Senai Lab, que é o espaço maker do Senai do Distrito Federal. Estamos trabalhando junto com o SESI na confecção de máscaras de proteção secundária. Essas máscaras são produzidas com o PVC e o PLA, material para impressão 3D, para produção da fixação da cabeça. Nós estamos aqui produzindo com 5 impressoras 3D que vieram de cada uma das unidades do Senai do Distrito Federal e a intenção é entregar 200 máscaras nos próximos 10 dias para a rede de saúde.